Música Controle de zoonoses da cidade e ele vai explicar pra gente Primeiro, qual foi o resultado dessa primeira fase e como que vai ser a continuidade dessa vacinação? Olha, nessa primeira fase, englobando a área rural, que foi feita parcialmente, que nós vamos fazer um reforço E as duas etapas urbanas, nós vacinamos 23 mil cães e gatos Tá abaixo do que nós esperávamos, nós tínhamos uma meta bastante ambiciosa na faixa de 50, 52 mil animais Algumas pessoas não vacinaram por receio Que a vacina, houve um problema há dois anos atrás, com uma outra vacina de campanha, que não tem nada a ver com essa Então houve esse receio, muitas pessoas ligaram pra gente, ah, eu não vou levar, eu vou vacinar em clínica Ao mesmo tempo a gente sabe que a ausência de uma campanha bem planejada, bem feita, como foi feita essa Nos últimos anos, fez com que a própria população buscasse seus meios Então buscaram as clínicas particulares, buscaram as vacinas comerciais vendidas em lojas de ração E se adaptaram àquela situação ali Então esses fatores a gente entende que são fatores que colaboraram pra essa baixa vacinação na campanha Junto com a estratégia da saúde da família, a coordenação dos postos de saúde Vendo qual é a melhor alternativa, se fazer alguns pontos fixos a partir da semana que vem ou da outra E pra que seja dada continuidade Estamos estudando também a possibilidade de colocar um posto fixo de vacinação no Horto Municipal No Parque Renato Pena, ali próximo da Rodoviária Nova Pra que? Nós mantemos sempre dois funcionários lá Pra que a população possa vacinar A pessoa que quiser trazer pra vacinar no Centro de Controles do Nosso, vai ter vacinação aqui? Vacina à vontade, no período da tarde Porque todo mundo sabe que nós temos a nossa rotina aqui na parte da manhã Que é a parte de cuidado dos animais, limpeza de instalação, manutenção Então a gente pede, quem for trazer, faça a partir das 13 horas até as 17 horas A equipe tá todinha capacitada aqui pra fazer material em abundância Nós temos todo material descartável aí pra fazer a vacinação De repente aquela pessoa que tem um animal que tem dois meses Esse animal não foi vacinado, porque tá abaixo da faixa de vacinação Daqui a um mês ele completou os três? Pode trazer Porque se ela não vacinar, esse animal só vai ser vacinado em campanha Quando tiver com 14 meses Então gente, atenção aí Você que não vacinou o seu animal Ou não deu pra você levar Ou não acompanhou aí a divulgação dos postos de vacinação O que aconteceu? Você pode estar trazendo o seu animal aqui no Centro de Controle de Zoonoses De segunda a sexta, no período da tarde Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode estar ligando aqui 3629-2799 Vai haver também um posto de vacinação no Horto Municipal Isso vai ser divulgado Acompanhe aí, não deixe de vacinar o seu animal Se não deu tempo, se você não ficou sabendo da campanha Continua Então aqui no Centro de Controle de Zoonoses Que fica na estrada Amácio Mazaropi Sem número Próximo ao Hotel Mazaropi Emporio dos Bichos Pet Story Onde você e seu pet encontram qualidade no atendimento, serviços e produtos O Emporio dos Bichos oferece a atenção e carinho que seu pet merece Atendimento veterinário Roupas e acessórios exclusivos Medicamentos Banho VIP Pacotes especiais para banho tosa Emporio dos Bichos Estrada Taubaté-Tremembé Ao lado do Campus do Conje 3 Telefone 3674-3319 Música Música